Lucas é remador há 10 anos, atualmente defende o Vasco da Gama. Mesmo durante a quarentena, ele segue uma rotina de exercícios de segunda a sexta-feira para manter o condicionamento físico. Eu consegui, graças a Deus, com o Dimes, um aparelho simulador de remo, consegui levar para minha casa e com isso me possibilitou continuar, manter a rotina de treino, pelo menos na parte física. Estou conseguindo manter a parte física treinando em casa. O primeiro semestre está no fim, mas Lucas não se sente abatido. Até porque tem que manter o foco no restante da temporada, que ainda reserva outras provas. Eu ia vir a estrear esse ano na segunda etapa do estadual, mas aconteceu a pandemia e paralisou, agora a gente está no aguardo. Se eles vão retornar com o mesmo calendário ou se eles vão cancelar e transferir esse calendário para o ano que vem. Na segunda etapa eu já tinha uns com peso leve para mim competir. E até o momento a gente está no aguardo ainda, esperando a confederação e a federação entrar em acordo para ver como que vai voltar. Tiago é um veterano na modalidade. Já são mais de 13 anos no remo. Ele é atleta do Clube Rio de Janeiro. Como muitos, também manteve a rotina de treinamentos nesse período, mas ficou preocupado com a paralisação do esporte no Brasil e no mundo. O atleta não consegue parar de treinar, porque senão ele não consegue estar bem para as competições. E quando ele perde um mês, ele vai levar quatro meses para voltar ao ritmo. Isso é, basicamente, ele não vai ter resultado e no ano seguinte ele não vai ter dinheiro. Então, é muito sistemático. Os atletas que estão nas pontas, que estão no alto nível, estão todos treinando, estão se mantendo ativos para não perder esse condicionamento que tanto lutamos para conquistar. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Federação Estadual de Remo suspendeu as atividades de treinamentos dentro da água para os atletas. A forma encontrada de manter a preparação em dia está sendo através de um simulador de remo. Com o aparelho, o atleta acompanha o ritmo da remada, cronometra, consegue ver o tempo de cada 500 metros percorridos, queima de calorias e outras funções. Dessa forma, seguem remando para, em breve, retornar às competições. Minha expectativa é que volte, que continue e não seja cancelado esse ano. Eu e todo o meu grupo lá do meu clube, a gente também tem esse mesmo pensamento, de que é competir, continuar levando o nome do clube e representando bem o nome do clube da nossa cidade. É um momento tão delicado de você lidar com a expectativa e a ansiedade, porque o mundo todo está vivendo sobre ansiedade com momentos de incertezas. A gente não sabe se a gente vai estar vivo para as próximas competições, nem os nossos amigos. E o que a gente tenta fazer é manter a atividade, perseverar, acreditar que vai dar tudo certo, que os nossos familiares vão estar bem e que as pessoas fiquem bem, sabe? Que as pessoas se cuidem e façam isolamento social. É o nosso desejo, né? Entre um treino e outro, Lucas e Tiago aproveitam a pausa para descanso, observando a paisagem do rio Paraíba do Sul, enquanto esperam liberação da entidade que rege o remo para retornar às águas. Ais da pinsenta ... Ais da pinsenta ... Cátia de aлинenta ...